Agradecer o Comando do Camaradiba, agradecer o Major, também o Mago Machado, o Gregário Felipe, que é regional e agradecer o Constitucionário da Polícia Civil, agradecer os senhores vereadores e também agradecer a população do Camaradiba, que aguentou até neste momento às meia da noite. E o que eu tenho para dizer é o seguinte, eu acho que nós não devemos deixar essas palavras no ar. O que foi dito aqui, eu acho que nós temos que tomar providência no sentido de melhorar, foi colocado que as questões que a Polícia Militar pode estar ajudando a sociedade. Então, Maradiba, essa casa coloca à disposição para fazer o movimento, qualquer movimento possível, junto à sociedade, junto aos bairros. Se for preciso, a gente também está entrando em contato com o executivo, está o representante aqui, para levar as palavras que foram ditas aqui. Se o Prefeito precisar de forma de ato, a gente vai mandar. Eu proponho aqui também a gente fazer uma moção de recuo para o governo do Estado, porque é omisso, essa cadeia de 300 anos da Maradiba, essa obrigação do Estado, o Estado não investe em segurança, a gente sabe disso, fica a casa do município, a Prefeitura gasta livre de dinheiro para manter a estrutura da Polícia Militar e da Polícia Civil com gasolina, com pneu, com pés, com a piscina, com computadores, com luz, com telefone, com espaço físico e tudo mais. E aluguel, etc. Então, isso sai de novo, sai do bolso nosso. E já que está saindo do nosso bolso, nós queremos qualidade. Nós estamos pagando muito caro. Esse é o país que se paga mais impostos. Então, nós queremos qualidade da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Executivo, do Legislativo, dos órgãos competentes que estão aí para servir a população e a população tem o direito de cobrar. Eu queria agradecer imensamente ao público, o presidente, até esse momento, e pedir desculpa. E nós estamos prontos para que vocês cobrem o resultado dessa audiência pública. Porque, se o governo ganharam aqui e os nossos companheiros, nós estaríamos cobrando, fim de vez, na corredoria, na questão das denúncias, nós vamos cobrar, eu não lembro de outras denúncias, nós vamos cobrar do comando-geral, que é a Pelinha, e vamos cobrar também do nosso comandante, que tem feito um bom trabalho, e também cobrar da Polícia Civil. E contar também com a colaboração da OAB, que tem ajudado, tem que ser instalado agora nesse município. É um parceiro que a gente tem aqui no Legislativo, e vamos unir essas forças para não resolver os problemas só da violência. Tudo o que afeta nesse município, porque nós somos humanas vivas, nós amamos essa terra, aqui vivem nossos filhos, e nós queremos o bem da nossa terra. Não só da nossa cidade, mas do nosso querido Valeu Junho e do Estado. Que sabe, quem dera, se o Estado fizesse o ERAD papel, se o governo federal fizesse o ERAD papel. Talvez nós não tínhamos essas matérias que estão aí. A gente vê a situação do Craco, da Mãe Vida, da Amante, do Géus, que é uma colocação brilhante na zona rural. E, simplesmente, o Craco chegou na zona rural, não tem uma fiscalização, não tem um policiamento, até mesmo pela condição que a Polícia Militar não tem, que a Polícia Civil não tem, né, por uma missão do Estado, né. Assalta uma armada onde eles estão, em Tamaradiba, né. E eu, por exemplo, estou convencendo em Tamaradiba, eu peixava às 19h, não peixe mais, estou peixando às 18h, às 18h, tomo um prejuízo nesse sentido. Peço até todo mundo com medo. Eu queria agradecer, mensalmente, agradecer os vereadores, né, pela presença, por isso que o Itaco recebeu, e que Deus nos abençoe e os funcionários também que estiveram aqui no Oriente, né, até agora, talvez amanhã não se não fossem na paz amanhã, e que as bênçãos de Deus e a Senhora Rainha, agradeçam sobre a cabeça de cada um, e que a gente venha refletir e possamos solucionar os problemas do nosso município. Muito obrigado, senhora. Aplausos 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 Aplausos